O amor é um sentimento Que não é só por um momento Não é um jogo, um mero prazer Passa tempo O amor tem que ter respeito Ser sincero e tratar com jeito Com jeito Não é uma experiência Por dinheiro É um sentimento Real e verdadeiro Tão lindo qual a pureza Dá uma bela flor É assim que te amo Cada vez que te vejo É mais que desejo Quando abraço e te beijo E assim eu te amo E a Deus agradeço É bem diferente O amor verdadeiro É carinho, é ternura Isso eu reconheço Não te deixo O amor não tem preço O amor tem que ter respeito O amor tem que ter respeito Ser sincero E tratar com jeito E tratar com jeito Com jeito Não é uma experiência Por dinheiro É um sentimento Real e verdadeiro Tão lindo Tão lindo qual a pureza Dá uma bela flor É assim que te amo Cada vez que te vejo É mais que desejo Quando abraço e te beijo E assim eu te amo E a Deus agradeço É bem diferente O amor verdadeiro É carinho, é ternura Isso eu reconheço Não te deixo Não te deixo O amor não tem preço É assim que te amo Cada vez que te vejo É mais que desejo Quando abraço e te beijo E assim eu te amo E a Deus agradeço É bem diferente O amor verdadeiro É carinho, é ternura Isso eu reconheço Não te deixo O amor não tem preço E assim eu te amo